Música Rola a bola no Mineirão, está valendo! Primeiros 45 minutos para Cruzeiro, para Atlético. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Rony, devolução para Araújo, pode bater para o gol, limpou, Diego! O rebote é do Cruzeiro, o toque para quem vem de trás, Ramírez na disputa, Rony também por ali, Bilu! Por baixo, Léo Fortunato e o Cruzeiro agora na tentativa de contra-golpe. A posição do Rony é legal, vem voltando a defesa do Atlético, Araújo, na cara do gol! 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 Araújo! Para o Cruzeiro! Em velocidade! Cruzeiro 1, Atlético 0. Éder Luiz com rebote, já olhou para a área o Éder Luiz, pelo menos 5 jogadores do Atlético dentro da área, Cate! Bem posicionado para fazer a defesa, mais à frente o Éder Luiz, Marcinho tenta achar o espaço, o chute para fora! Rony conseguiu girar, é o Cruzeiro, bola desviada, escanteio! Coelho, passadas largas do lateral do Atlético, deixou caído o Charles, agora sim o cruzamento para a área, tirou o Léo Fortunato! A sobra com o Marcinho, tenta ajeitar para a perna direita, para fora! É um clássico movimentado, valendo 3 pontos, boa descida do Cruzeiro já dentro da área, o Araújo também, o Rony, Rony, Araújo! Gol! Gol! Araújo! Para o Cruzeiro! O Coelho dá um sinal de positivo, partiu o cruzamento na primeira, a trave, gol! Gol! Lima! Para o Atlético! Cruzeiro 2, Atlético 1! Vai escapulindo o Éder Luiz, tenta achar o espaço para o chute, com a perna direita, Gat, soltou! Vai aparecer o Ramírez, foi para o chão, o Danilinho, lance polêmico, Heber Roberto Lopes mandou seguir. Foi ombro com ombro ali, tranco, não foi falta não. Dentro da área o Paulo Henrique, também o Éder Luiz, o cruzamento, Éder Luiz, gol! 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 Atletico! Gol! Éder Luiz, de cabeça! Cruzeiro 2, Atlético também, 2, está tudo igual! O toque foi mais atrás para o Marcinho, vindo de trás o Danilinho, foi para o chão, pênalti! Pênalti para o Atlético! Marcinho, perna direita para a bola, Gat! Defendeu o goleiro, Gat! É o Guilherme vindo de trás, Guilherme, gol! 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 Do Cruzeiro! Guilherme! Cruzeiro 3, Atlético 2 Desce o Cruzeiro, pediu e recebeu o Guilherme, a bola e escapulindo do pé dele A bola passou, Ramírez! Gol! Do Cruzeiro! Ramírez! No corta-luz do atacante Araújo! Termina o jogo, Eber Roberto Lopes, Cruzeiro 4, Atlético 2... Eber Roberto Lopes, o Atlético 2...